Uma influenciadora digital perdeu o drone para a boca de um jacaré. A ideia era gravar o jacaré de pertinho, mas assim que o drone sobrevoava o pântano, o animal dá um salto e abocanha o equipamento no ar. Veja só, segundos depois, começa a sair fumaça da boca dele. No parque, onde esse caso aconteceu, no estado americano da Flórida, é proibido usar qualquer tipo de tecnologia perto dos animais para evitar acidentes como esse. E quem violar as regras pode levar uma multa pesada, cerca de R$ 25 mil.